Bola para o Neymar, Neymar Gol 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 Joga a bola, joga a bola com amor Joga a bola, joga a bola, joga a bola Bula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta, abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita só pra te ver jogar Bola para o Neymar, Neymar Gol 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 Para uma, homenco, chego aqui, explodiram, daram os meus shows Pra quem não esperava, olha só, em campo, tô de volta, brilhando de novo com o tempo Tentaram passar a rasteira, só que passo com o meu pensamento Só na caneta, trago referência pra ti, ataco na cabeça Bola de campo, esganteio, não mereça nem desmereça Minha nação, 7x16, tão de brincadeira então O que vai fazer comigo outra vez? Um tia da caça, outro do caçador Hoje é o dia de vocês, tô aqui de volta em campo Trazendo amor e a bandeira com o campo Essa nação já tá comigo, anota aí na lista 10, o número da camisa do meu amigo Que veio com o meu time pra atacar Bola uma, bola para o Neymar Para uma, bola para o Neymar Tamo aqui em campo, tô pronto pra atacar Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Para o mar de mar O mar de mar